Esta moda diz que é brava Esta moda diz que é brava Bravo o meu banho, eu hei de ir cantando o manso Terceira de bravos Que hoje em pastagens estão escondidos Como se fossem árvores em desertos perdidos Bravos, tores insulentes Linda pureza da nossa terra De ruas vazias Já não sinto o cheiro à bifana Que saudades da batata frita Do hora a mais, hora a mais Ai que falta que faz as varandas enfeitadas Com as moças engalanadas E os rapazes ancestrais As colchas O cheiro As favas As mesas postas com tão carinho Como se tornou este tempo Cá dos nossos toiros Aqueles frondosos animais Solenes da nossa terra Um marco tão importante Uma vida toda inteira Que movia uma ilha Num instante Ai os foguetes Que acordavam de manhã Os carros que apitavam à tarde As urtenses que se roubavam sem poder E o cheiro das gaiolas típicas desta terra É tão triste Que nós estamos a sofrer Um povo de culturas e raízes E sem ti Meu toiro lindo Sem ti Alma grande Pura, genuína Poder ver estes caminhos enfeitados Estas cidades engalanadas Estas praças de toiros afitadas E os seus ganaderos rindo Pelos arraiais Sem ti Nobre animal Esta ilha chora Um temporal